Oi gente, tudo bem? E aí? Beleza? Oi gente, o que é? Eu sou Júlio do Brasil e se você está pensando em vir ao Brasil isso é onde você vai encontrar tudo que você precisa para planejar uma viagem e aproveitar o meu país. Então, se é a sua primeira vez aqui, bem-vindo! E se esse é o tipo de conteúdo que você está procurando, inscreva-se! Os vídeos vão te ajudar muito! E se você ainda tem perguntas, faça nos comentários, eu respondo a todas elas. Então, vamos começar! Esse vídeo tem três partes, você vai entender todos os scans relacionados com a taxa e se você precisar de taxa, qual é a maneira mais segura e a alternativa, em vez de taxa. Eu evo de taxas, especialmente em Rio de Janeiro. Bom, só para você entender, eu sou do Brasil, eu vivi aqui minha vida toda, excepto por um ano, quando eu estive em Irlanda, em Dublin. E eu também vivi em Rio de Janeiro, onde eu tinha um agência de tour e também trabalhei como guia. Então, o que eu vou explicar nesse vídeo é a minha experiência pessoal e também o que eu ouvi de turistas por mais cinco anos. Vamos começar com a solução, Uber. Se você está pensando em vir para o Brasil, você deve download a app antes, ok? Eu recomendo que você tenha Uber no seu celular antes de vir para o Brasil, porque... Porque algumas pessoas me disseram que quando eles downloadam e registraram aqui no Brasil, Uber requeram um CPF, que é um tipo de número de ID brasileiro. número de ID, e você não tem, claro, mas se você já tem a app trabalhando no seu celular, em seu país, você vai encontrar o Brasil. Então, pessoal, eu diria que o Brasil é o tipo de país que você deveria comprar uma carta de SIM. A internet aqui ajuda muito. Existem outras apps, similares com Uber, como 99, Easy Taxi. E, para ser honesto, eu não uso muito, eu tenho todas elas no meu celular, mas Uber sempre funciona, então eu não me mudarei. Então, agora que você conhece a solução, vamos lá para os problemas, e, pessoal, por favor, não exagerem. Não é porque eu estou dizendo que isso aconteceu, que isso acontecerá com você. Eu não estou dizendo que todos os motoristas de taxa são corruptos, nem que os brasileiros são desonestos, nem que o Brasil é perigoso. Hoje, alguém me perguntou se é necessário andar com um guarda de guarda em lugares públicos no Brasil. Vamos lá. Mas, eu me desculpe, taxa de taxa do Rio de Janeiro, você tem que concordar com mim que as chances de ter uma situação desonestosa não são baixas. Eu, pessoalmente, tive algumas. Então, agora eu explico os scams e tricks que eu vi ou ou vi. E, se eu fosse você, eu iria assistir até o final, porque eu explico quando você precisa tomar um taxi, como é o melhor e o melhor caminho para tomar. O primeiro scam aconteceu comigo. Eu vivi na Copacabana, e o carro de Copacabana para o aeroporto, naquela época, foi 25 reais de dinheiro brasileiro. E, com o meu acento, o motorista de taxa sabia que eu não era da cidade de Rio de Janeiro. Ele imaginou que eu era um turista, e, um pouco de minuto depois, depois do carro começou, o preço já era 25 reais. E, bem, 25 reais deve ser para o carro. Provavelmente, o taxa do motorista foi adulterado. Eu vou passar os detalhes sobre como é possível adulterar o taxa do motorista. O que é que ele tentou me pagar mais. Mas, eu usava para fazer isso. Eu sabia muito o preço, e eu posso garantir que o preço foi impossível. A segunda maneira de pagar mais, é para levar o caminho mais longo. Para isso, você pode pedir o motorista de taxa de seguirem o GPS, mas não todos eles têm o GPS no carro, então, você tem que ter o seu telefone, e dar direções ao motorista. Mas, se você não falar português, é difícil, sabe? O terceiro scam, preguntei a isso, o motorista muda o dinheiro que você deu, e diz que você deu menos. Por exemplo, o carro estava R$35, o dinheiro brasileiro, o dinheiro brasileiro, e você dá uma R$50. E, então, o motorista espera um pouco, pode dizer algo para te distrair, e, então, ele mostra o taxa do motorista, mostrando que o preço estava R$35. E você diz, mas eu só lhe dei o dinheiro. e, em uma forma muito legal, ele diz, oh, sim, mas você me deu apenas 20 bilhões. 20 bilhões. E ele mostra o outro bilão, que ele mudou, em vez de 50, ele mostra o 20. E, pessoal, é um novo dinheiro para você, é um novo cidade, você pode se distrair, você pode realmente pensar que você deu a correta do dinheiro, e dar mais dinheiro. Então, eu acho que é claro, o tipo de scama e coisas são mais capazes de acontecer em um taxi, certo? Em geral, é só para te pagar um pouco mais. Você não precisa de um guarda, como o outro cara me perguntou. Mas, sendo 100% honesto com você, essas pequenas escamas acontecem muito geralmente. Eu ouvi muito, bem, eu já disse, eu já vi uma situação, então... Mas agora, sério problemas sobre segurança, grandes crimes e coisas assim, é não comum, claro, isso acontece, mas não é mais likely, para acontecer com você, eu não acho que é algo que você deve estar preocupados com. Bem, o que eu digo é, pegue um Uber quando você pode, mas não se preocupe se precisar de um taxi. Agora, a última parte do vídeo é como ser seguro e a melhor maneira de tomar um taxi. No Rio de Janeiro, os taxis estão em todos os lugares, é muito fácil encontrar um, se você estiver em Copacabana, Ipanema, Leblon, você sabe, o lugar de turismo, é muito fácil, just point your fingers like this and in up to 5 minutes and sometimes, in seconds, there will be a taxi for you. The taxis are yellow and pay attention, look for the number on the side of the car. If there is a number there, this car belongs to a kind of association, it means they know who the driver is and if there is any problem, there will be someone or something where you can report. Personally, I never take taxis without this number and I advise you to do the same. Next tip, Rio de Janeiro or with the Brazilian accent Rio de Janeiro, in Rio de Janeiro there are many taxi stops or taxi points. Do you know what I mean? When you can, take always taxis in these spots because they are the safest way, the chances of having problem if you take a taxi, not any taxi on the street where you just point your finger and stop, if you're taking these stops, the chances of having any problem it's much lower. Ah, and guys, it's possible to find these taxi stops in Copacabana, Leblon, Ipanema, but pay attention, in the airport it's especially important to take taxis in these stops. Don't jump in in any taxi. Ah, in bus stations and airports there will be that cashier that can look like a taxi spot but that's the most expensive and stupid way of taking a car. Let me see if I find some pictures to show you where not to take a car, where not to take a taxi. It's similar to places where you rent a car, do you know? In the airports. All the airports and bus stations have an information desk and you can ask them where to take the regular and official taxi or if there is a free wifi and normally there is how to get an Uber. Another tip. Guys, I'm not sure if it's still working like this but I remembered in the taxis on the window of the back seat there is a kind of sticker and it says more or less how much are usual usual rides. For example, from Copacabana to the sugar loaf from Leblon to Copacabana. You can check if the price that says in the sticker is more or less the same that the driver charged you. Then you know if it's a honest price or not. And guys, that was my personal experience what I've seen for the past five years working with tourism in Rio de Janeiro and other cities according to my experience it isn't exactly like this. I would say I feel better taking a taxi in São Paulo for example but anyways it's clear my position about Uber and apps like this, right? In my opinion it's much safer. And before you go it sucks to have to make this kind of video because it can seem that only in Brazil there is this kind of problems with safety. I don't know what you see on TV about Brazil but guys come on with basic safety tips you will be absolutely fine here and when people ask me if Brazil is safe I explain basic safety tips and I also say that I've been stolen more times in Europe than in Brazil so it can happen anywhere so please follow the basic safe tips here on my channel I have many videos that you will be fine I'm not denying we have serious safety problems but I can say the kind of crime that the tourist should be concerned are about small crimes like pickpockets someone grabbing your gold necklace charging you more than it was correct please you won't be kidnapped you don't need a bodyguard with you in public places so guys that was it for today if you want to see how Brazil is you can follow my Instagram you will be shocked on how normal my life is just joking but yeah sometimes it's hard to explain about safety in Brazil without minimalizing or exaggerating you know what I mean guys if you're still here please like the video subscribe to my channel if you have any questions ask in the comments have a wonderful time in Brazil and tchau tchau